Oi Yossi, como vai? Tudo bem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estamos aqui no Perek Tet. Vamos finalizar, fazer o siúm, Mishnasayim. Acompanha comigo, Yossi. Hamotzi Kupat Aruchlin. Kupat Aruchlin é uma caixa de camelô. Um ambulante, nessa caixa tinha vários compartimentos. Ele colocava os produtos nesse compartimento. Afalpish Esbam Nin Narve. Mesmo que tem muitas espécies, muitos tipos de ingredientes. E ele carregou isso na rua. Ele tirou de um recinto particular para um recinto público. Enu Hayav Ela Ratat Ahat. Ele só é Hayav. Ele é obrigado a levar um Corban Hatat só. Mesmo que ele tirou vários tipos de objetos. Eu poderia pensar, ah, ele agora é culpado por cada objeto que ele tirou na rua no Shabbat. Não, como ele carregou tudo numa caixa só, ele é Hayav de um Corban só. Continua a Mishnada. Zeronei Gina Pachot Michi Grugueret. Uma semente que se planta no jardim, numa medida menor de Grugueret. Grugueret é um figo seco, uma medida da época. Tirar essa semente nessa medida menor do figo seco, já é Hayav também. Mas Rabino, a gente estudou lá no Perek Zayim, na Mishnadalet, que o shiur para carregar é Grugueret e não Pachot Michi Grugueret. Muito bom, Yossi. A verdade é que como aqui é uma semente já pronta, lá quando a gente estudou na Mishnada, no Perek Zayim, eram alimentos que talvez não estavam prontos ainda. Aqui é uma semente pronta para nascer, pronta para ser plantada. Então, para mim, foram um pouco mais rigorosos. Continua a Mishnada. Rabiúda Benbeteira Omer, Hamishá. Rabiúda Benbeteira diz que a medida para ser proibido carregar no Shabbat e a pessoa ser Hayav de Corban Hatat, são cinco sementes. Zera Kishuin, Shnayim. Se é semente de abobrinha, são duas. Zera Diloin, Shnayim, de abóbora, duas. Zera Pula Mitri, se é de feijão, duas sementes. Então, a Mishnada aproveitou para trazer exemplos da época. Finaliza aqui o Perek. Hagav Haithahor, Kolsheu. Hagav era um tipo de gafanhoto. Se era um de estimação, que a criança brincava com esse gafanhoto, já não podia carregar ele no Shabbat. Met, se era um gafanhoto que está morto, Kigru Geret. Se ele tinha o tamanho desse figo seco, também estava proibido. Tziporet Kerabim, que é um passarinho. Ben Hayah Benmetah, Kolsheu também. Essa ave não podia carregar, tanto faz ela viva, quanto ela morta, não podia carregar ela no Shabbat. Shemats Ninotanil Fuah. Era um tipo de pássaro que eles deixavam em casa, que ele trazia uma certa cura para algum tipo de doença. Rabiuda Omer, Af Hamotzi Hagav Haithame, Kolsheu. Rabiuda, ele acrescenta aqui esse exemplo do gafanhoto. Mesmo que ele está vivo e ele está tamê, ele está impuro. Qualquer pedacinho desse gafanhoto já é proibido. Rabiuda é mais rigoroso, já proíbe carregar. Shimats Ninotanil Katanil Shokbo. Normalmente se guardava esses gafanhotos para as crianças brincarem com ele. Tá bom, Yossi? Foi um prazer terminar o Péria com você. Prazer todo mundo. Até a próxima.